Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia glorioso, um dia extraordinário. Sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que a graça, a unção, o favor do Senhor, a luz do Senhor resplandeça sobre a tua vida, tá bom? Lembrando mais uma vez, vamos bater forte sobre isso, estamos muito próximos dos 52 dias. 52 dias para a restauração total, total da sua vida, para recuperar tudo que todas essas situações vêm roubando de você, tirando de você, tá bom? Lembre-se de uma coisa, olha que lindo que diz aqui, mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para você. Tudo que você precisa para romper, vencer, voltar a crescer, restauração, restituição, é da graça do Senhor sobre a sua vida. Do favor do Senhor. Paulo disse assim, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, foi o que o Senhor disse para ele. Não é pelo que você tem, é a sua dependência de Deus. Às vezes, existem pessoas que dizem assim, ah, eu faço, eu asso, eu frito, eu tenho capacidade, eu tenho poder, eu tenho habilidade. Mas por isso que você não foi. Muitos não venceram por isso. Porque se você vencer pela sua capacidade, você vai achar que é tudo seu, nenhuma honra, nenhuma glória vai a Deus. Por isso que Deus não opera pelos seus pontos fortes. Deus opera pela sua fraqueza, sua dependência dele. Paulo disse assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, naqueles pontos que ele se fez totalmente dependente de Deus. Faça, pega os seus pontos fortes, não são eles. Se você tivesse que vencer pelos seus pontos fortes, você já teria vencido. Mas é pela sua dependência. Pega a tua fraqueza e diz, Senhor, eu não posso nada. Se o Senhor não me capacitar, se o Senhor não me fortalecer, eu não saio do lugar. Ele disse assim, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque Deus te honra, não é nos seus pontos fortes, é nas suas fraquezas, é na sua dependência dele. O poder de Cristo repousa sobre você. O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus tem procurado. Porque a honra não vai ser sua. A honra e a glória será dele. Porque ele fez na tua vida. Ele te levantou. Ele te colocou numa posição de honra. É ele que faz. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pense nisso. Medite nisso. E ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe a cada um agora. Que essa mensagem possa entrar no Espírito. Porque muitos perguntam, sou tão capaz, por que eu não explodo? É porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na capacidade dos seus pontos fortes, e sim nos seus pontos fracos. O Senhor quer isso. Homens e mulheres dependentes dele. Homens e mulheres que sabem que não podem nada sem ele. O Senhor disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E nós entendemos isso, Senhor. Fala melhor às mentes e aos corações. Abençoe a cada um. É o que eu peço. E crendo, desde já lhe agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia incrível, um dia lindo. Forte abraço.